Pessoal, vamos falar de PEC dos precatórios, hein? Olha, o governo ganhou tudo ontem. Impressionante. Realmente uma grande vitória. A PEC passou em segundo turno na Câmara, ele não vai ter que pagar as emendas de relator e a Rosa Weber negou a suspensão da tramitação. Ganhou tudo. Aliás, como eu previ no vídeo de ontem, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por comunista de iPhone do Ancapistão, o Mandaloriano ouvindo o trio Parada Dura do Ancapistão, Toninho Cozinheiro, Peter Sensual do Peterverso, Olho de Peroba do Xandão, Eu Presidente do Ancapistão, Peter Ri dos Nomes Quando o Vídeo Acaba, Gardenal e Activa do Joe Biden, Elvis Defensor do Livre Mercado, e mais um monte de gente. Um monte de gente sugeriu essa notícia, tá? Obrigado a todo mundo que sugeriu, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos lá. Como eu falei no meu vídeo ontem, eu falei ontem que eu achava que o STF não iria suspender as emendas de relator porque isso seria brigar de frente com a Câmara e com o Senado. Mas eu deixei claro no final do vídeo de ontem que, ó, mas o STF é meio incerto, a gente nunca sabe ali, ali pode sair qualquer coisa dali, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que eu falei ontem também no vídeo, uma vez que teve essa suspensão das emendas do relator, é certeza de que o Congresso vai votar a PEC em segundo turno. Que a Câmara vai aprovar a PEC em segundo turno justamente pra não deixar passar a transparecer que, ah não, tá sendo comprado, é o orçamento que faz o voto, não sei o que lá, não sei o que lá, né? E de fato, vocês viram, foi aprovado em segundo turno a PEC dos Precatórios, 323 a 172, então, com uma coisa mais ampla ainda de votos do que teve no primeiro turno, que é muito raro, tipicamente essas PECs do segundo turno é menos... Olha só, assim, na boa, tipicamente diminui, né? E como a margem da primeira votação foi pequena, se a oposição não tivesse feito nada, o mais provável é que não tivesse passado o segundo turno. Mas como fizeram aquela confusão toda de entrar no STF, coisa e tal, obrigaram o pessoal a aprovar esse troço e foi o que aconteceu, né? E como eu disse, o grande desafio do Bolsonaro é o Senado, porém, a informação que a gente tem agora é que isso é muito bom para governadores e prefeitos também. Tem uma massa de prefeitos indo lá na capital para pressionar senador e deputado para aprovar essa PEC, porque ela ajuda também os prefeitos muito e governadores. Então, no final das contas, a minha visão agora é que, olha só, uma matéria que dá mais dinheiro para político em ano de eleição, você acha que não vai passar? É lógico que vai passar. Vai beneficiar Bolsonaro, é verdade, mas vai beneficiar os governadores também, os prefeitos também. Então, a pressão está muito grande lá em Brasília para isso passar no Senado. É possível que o Senado diminua alguma coisa, dê uma diminuída no pacote, faça alguma alteração. Aliás, o Pacheco falou isso, ele falou, não vou passar inteira, não sei o que lá, mas vai passar e coisa e tal, porque tem muita gente interessada nisso. Não é só Bolsonaro que está interessado nisso daí, né? Mas, de qualquer forma, foi uma vitória muito forte lá do presidente lá na Câmara, porque isso aqui era o interesse dele. Como eu já falei, tá, gente? Essa PEC é ruim, tá? Para nós, pagadores de impostos, para nós, indivíduos aqui que estamos no Brasil, isso é ruim. Isso é botar mais dinheiro na mão de político e tirar dinheiro de algumas pessoas que iriam receber precatórios e coisa e tal. Então, é ruim. Mas, é aquele negócio que eu expliquei também no vídeo anterior. Claramente, isso daí é uma resposta a uma ação da oposição contra Bolsonaro. Bolsonaro está só respondendo a isso daí. No final das contas, meu amigo, é briga política, quem se fode é a gente mesmo, não tem essa, não. Mas, enfim, só para deixar claro, eu estou dizendo aqui que foi uma boa vitória do presidente. O Bolsonaro ganhou nessa história aqui. A gente se ferrou, como sempre, né? Mas, ele se deu bem. Aí, muita gente fala, ah, mas o STF formou maioria contra as emendas do relator, né? A Rosa Weber tinha suspendido essas emendas já e daí houve uma votação para decisão em plenário se mantinha suspensas essas emendas até eles decidirem lá se essas emendas são legais ou não, são constitucionais ou não, ou se isso, ela permitia que continuasse as emendas. Eu falei no vídeo de ontem que eu achava que eles iriam deixar as emendas continuar. Por quê? Porque isso eles estão comprando uma briga muito grande com o Congresso. E isso, no final das contas, foi mais uma vitória do Bolsonaro. Eu vou explicar para vocês. Olha só, o STF formou maioria contra as emendas, então, certamente, vai continuar suspensa as emendas do relator. Aí você pode falar assim, poxa, mas isso é ruim para o Bolsonaro, porque agora ele não tem como manipular o Congresso mais. É ilusão o pessoal que acha que Bolsonaro está manipulando o Congresso. Por quê? Porque ele não entende o que são essas emendas do relator. Essas emendas do relator foram introduzidas durante a gestão do Rodrigo Maia justamente para tirar o poder do presidente da República. O presidente da República, agora, ele virou um mero executor de orçamento. Ele não tem mais o poder discricionário do orçamento. O orçamento, agora, é impositivo. Desde o ano passado, quando o Rodrigo Maia aprovou esse troço, inclusive as emendas do relator. Este ano é o primeiro ano que está valendo esse troço. E o que diz a emenda do relator? Aliás, um detalhe importante. Eles aprovaram isso, o Congresso botou isso na lei orçamentária e Bolsonaro vetou, tá? Bolsonaro vetou as emendas do orçamento. Aí o que o Congresso fez? Derrubou o veto dele. Então, hoje o Congresso pode fazer exatamente isso. O relator do orçamento manda uma alteração no orçamento e o governo é obrigado a cumprir aquela alteração preferencialmente, rapidamente. Ou seja, quem manda no orçamento é a Câmara. Não é mais o presidente. Não tem mais essa do presidente decidir o que é ou não. Por isso que não tem lógica essa coisa que a imprensa está colocando. Ah, não, que o presidente está bancando as decisões e coisa e tal. Não, não está bancando nada. Quem está bancando isso é o Congresso. E isso é um ponto importante. Por isso que eu digo que é uma coisa que... O presidente, inclusive, era contra isso. Ele não queria esse tipo de coisa. Ele vetou essa medida, mas a Câmara e o Senado derrubaram o veto. Então, no final das contas, o fato de ter colocado a maioria contra essas emendas, o que o STF fez? Comprou uma briga com o Congresso. Lembra? Eu falei pra vocês. O Congresso está do lado do Bolsonaro, a Câmara. O Senado estava indo pro lado da oposição. A oposição estava começando a comer o Senado. E isso é uma coisa preocupante, porque hoje a oposição só tem o STF. Mas o Senado estava caminhando pra lá. O STF conseguiu, com essa jogada dele, desagradar tanto a Câmara quanto o Senado. Por quê? Porque o Senado também aprovou esse negócio das medidas de relator. O Senado também derrubou o voto do Bolsonaro nesse quesito. Isso é algo que o Senado quer também. Então, obrigado ao STF, obrigado à manobra da oposição. Eles achavam que com isso daqui iriam conseguir interromper a PEC dos precatórios do segundo turno. Não conseguiram. E pior do que isso, ficou antes. Era o Bolsonaro brigando muito com o STF. A Câmara não estava muito assim. O Senado não queria comprar briga com o STF. Agora, o STF peitou os dois. Deixou claro que a briga que ele tem com o Bolsonaro agora, ele está brigando com o Congresso também. Ah, mas isso não quer dizer nada, o STF é super poderoso, pode tudo, pode tudo. É verdade, pode um monte de coisa. Mas se começar a forçar demais esse negócio, pode acontecer um negócio muito ruim para o STF. Eu vou explicar no final o que seria isso. Enfim, o STF formou maioria, ok, as emendas do relator estão suspensas. Até o STF julgar o mérito deste caso, se elas são constitucionais ou não. Então, mas veja, a imprensa está querendo jogar isso aqui no colo do Bolsonaro. Lembra, Bolsonaro vetou isso. Ele foi contra essas emendas do relator. O que acontece é que o Congresso derrubou o veto. Então, no final das contas, o que eles estão reclamando é do Congresso, não é do Bolsonaro não. Bom, e aí a outra coisa que eu também falei no meu vídeo de ontem. Não, eu não acredito que a Rosa Weber vá suspender a tramitação da PEC dos precatórios. Mas, de fato, ela não suspendeu justamente porque seria interferência na Câmara. De novo, eu falei também que não sei se vai ou se não vai, não sei o que lá, pode ser. O STF é sempre uma caixinha de surpresas. É muito pouca gente para você ter uma noção do que está rolando ali dentro em termos de amizade, política, coisa e tal. Mas aqui, outra vitória para o governo. Se ela tivesse deixado as emendas do relator, mas tivesse negado a tramitação da PEC dos precatórios, seria muito pior para o governo. Do jeito que foi, está tranquilo para o Bolsonaro. O Bolsonaro não perdeu nada. Quem está sem as emendas são os deputados que tinham previsto isso daí. Lembra? Agora o orçamento é impositivo. Os deputados que mandam. Então, meu amigo, no final das contas, vitória tripla do governo nessa história. E, como deixando claro aqui, a briga do Lira e do Pacheco, que devem estar sendo pressionados pra caramba por senadores e deputados, justamente por quê? Porque o STF mexeu no ponto que dói dos deputados. O STF comprou uma briga com a Câmara FEI. Existe uma iniciativa, que eu não sei se vai pra frente, mas uma iniciativa deles fazerem um decreto legislativo tornando decisões do STF sob orçamento nulas de pleno direito. Ou seja, votando uma alteração na Constituição que diz que o orçamento não pode ser mexido pelo STF. O STF não pode impedir a execução do orçamento. Repara o que vai acontecer nesse caso. Eles vão fazer uma lei pra tirar o poder de decisão do STF. Aqui no Brasil, como aliás, na maior parte dos países por aí, o pessoal tem aquele princípio que decisão de justiça não se questiona, se cumpre, não sei o que lá. Enfim, não se discute, se cumpre, coisa e tal. Mas olha só, do jeito que o pessoal mexeu numa coisa, e mexeu num vespeiro, eu não duvido nada que a reação do Congresso e do Senado seja forte. E isso pode acabar cortando as asinhas do STF. Não vai ser a primeira vez, tá? O Congresso brasileiro já desobedeceu mais de uma vez ordens do Supremo, do tipo dizer, não vou obedecer. E ponto. E isso pode ser uma coisa extremamente positiva para o Bolsonaro, no final das contas, porque impõe um limite ao STF. O STF, há muito tempo, já saiu das prerrogativas dele, já tá legislando, já tá fazendo, executando, já tá fazendo tudo, já virou dono do poder no Brasil, porque é o que restou à oposição, ao establishment político. Então eles ficam manobrando lá para o STF fazer tudo. No final das contas, isso é terrível. E ninguém consegue bater no STF, por quê? Porque o STF é a instância última, é aquela instância que deveria só ser provocada, mas agora faz qualquer coisa, deveria ser técnica e ponderada, e discreta, e virou política, virou protagonista da coisa, manda, virou oposição, né? Hoje a gente vê o que tá acontecendo é isso. Ah, perdeu a PEC na Câmara? Manda para o STF, o STF vai resolver. Ah, perdeu, não sei o que lá na Câmara? Manda para o STF, para o STF resolver, e não sei o que lá. No final das contas, isso é uma coisa muito ruim, mas é o que restou à oposição. Isso mostra o desespero da oposição, o fato de eles não terem outro caminho que não seja esse. E, em algum momento, isso vai queimar o STF. Poderia ser uma boa medida, nesse momento, o Congresso inteiro fazer esse tipo de coisa de finalmente botar um limite no STF. Não obedecer a ordem do STF. Porque o primeiro que desobedecer, o STF vai se tocar. Se ele continuar mandando, além do que é a premissa dele, e começar a ser desobedecido, daqui a pouco vai virar o que já houve aqui no Brasil, o STF que fala, 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 e todo mundo caga pra isso. Bom, então, só pra complementar aqui o bom dia para o governo Bolsonaro ontem, de novo, ressaltando, eu não estou dizendo que foi um bom dia para nós libertários, para o povo do Brasil, não. Esse negócio de estourar teto de gastos... Ah, aliás, teve isso também. Deixa eu voltar aqui. Teve um ponto também importante aqui, que a PEC que foi aprovada em segunda instância conta com uma alteração muito importante, tá? Não foi exatamente igual à primeira, não. Justamente impede a estoura do teto de gastos. Isso é um ponto interessante. Resolve o problema dos precatórios, mas tira a parte do teto de gastos que tinha ali também, e também define uma parte lá de pagamento do Fundeb para professores e coisa e tal. Teve algumas alterações. Ela está menos pior. A PEC que foi aprovada foi menos pior que a que estava em primeiro turno. Mas, de qualquer forma, como eu disse, para o governo foi excelente. Para o governo, para Bolsonaro, lindo de morrer. E, para complementar aí, o STJ zerou a ação lá do Flávio nas rachadinhas, né? Como eu falei para vocês, eu acho um absurdo a esquerda ficar tentando equivaler isso com corrupção e coisa e tal. Rachadinha é um negócio super comum que tem por aí, mas eu não tenho dúvida nenhuma que Flávio fazia a rachadinha lá também. Como tudo quanto é deputado faz rachadinha por aí também, né? Enfim, não me importa isso daqui, eu só estou apontando que foi uma vitória para o governo. Não deixou de ser uma vitória porque agora tirou essa pressão em cima do Flávio. Ainda tem, parece que, uma ação no STF referente a isso e coisa e tal. Mas o fato é que é menos uma encheção de saco aí que eles tinham daquele juiz lá do Rio de Janeiro que certamente é da oposição, queria sacanear o Flávio e ficou tentando fazer esse tipo de coisa, tentando tornar isso uma coisa pior do que é. Não estou dizendo que não seja ruim, mas é impressionante como é que, lembra aquela lista que saiu de 53 nomes que o Flávio era, sei lá, o último que menos gastava com rachadinha, o que menos tinha rachadinha? Os outros todos, nenhum foi processado, só processaram o Flávio. Enfim, e eles sabem que esse troço não tinha futuro também, porque se forem realmente combater rachadinha no Brasil, meu amigo, não sobra um. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.